E aí, rapaziada, começando mais um vídeo novo, ó, tô daqui da rua, o purão tá ali, ó, deixa eu pegar o relo, ó o cara já buscando aqui, ó, eita, eita, ó o relo já aqui, fio, o chicote instalando, ó aí, ó, come ratinho, pegar o relo deles aqui, já vou subir, ó, o Augusto tá preparando uma ali, o braço, caraca, né, vai, 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 ela vai agora, o vento tá esticado, só jogar, pô, ó, Vai, dá, dá sim, ó, que tirar o que, doido, ó, aí, ó, já foi, tá no alto, fio, em outra destreza, esqueça, ó, ele aqui, ó, é o bus, como é que foi, chicago bus? É, chicago bus, 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 eu não magio de basquete, não, fio, bus, vai, vai, purão, aí, rapaziada, se liga, o bicho pegando, ó, direto pra vocês, sem corte, sem corte, aí, o ralo direto, ó, Olha o do Brian, o Brian atacando aqui, ó, eita, eita, vai, vai cortar aqui, né, nossa, a toalhinha entrou lá no outro fio, doido Sabe não o que fazer, mas, é áspera? É áspera, né, legal? Deixa ela virar, pô, vai, purão, ó, o Caio te esperando Saiu, 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 ih, saiu não Ah, voou, o Brian cortou ainda Nossa, Brian, calma aí, deixa ela perder a altura e virar pra lá Caraca, não, ela vai dar a volta, calma, devagar Calma, 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 calma Agora Caraca, velho, como tu conseguiu Como tu conseguiu prender ali, velho? Quebrou aqui a linha Olha a linha que não viu Olha a linha que não viu Olha a linha que não viu Ele falou, tu quer ver que a linha vai estourar aqui? Estourou Olha aí, tá empirando com uma corda, corda naval Chicago Bus, tá embaçado, hein, Chicago Bus Tem dia que a gente tá pro azar Vai, legal, já suba a outra, ó Olha aí, rapaziada, os pipinhos Olha que louco isso aqui, rapaziada Dome-aranha Olha aí, ó Olha que chave, os pipinhos, velho Olha que louco Ó Top, ó Top Minha top, ó Do Spyder, do Spyder Opa do Spyder, ó O Bré tá recuperando a linha dele O gravador Olha, não vai conseguir pegar Ah, não, dá pra pegar Olha lá, ela tá quase soltando Se ela soltar, tu já sobe daqui, ó Vou te falar um negócio, negão Ó, pra você empinar daqui Você tem que subir daqui, ó Fica abertão ali, ó Tem um dia que Tem um dia que a gente tá pro azar mesmo Olha o purão, o purão já vai querer fazer graça Dá pra tu cortar ali, ó André Ele vai voar com a pipa, piado Sem maçar, não Vai pegar no cabresto, pô Pior que não dá nem pra ver, ó Ele vai cortar a toalhinha Olha ela ali, ó Dá pra tirar, André, olha lá Ó, o Bré pegando Pegou? Tinha que ter pegado a parte do fio Tá vendo, André? Tu vai deixar a tua pipa lá, viado Olha, estourou Quebrou de novo aqui Na moral, só vou tirar o bagulho daqui Ah Rapaziada Aí rapaziada Olha o vento, mano Olha de onde eu tô empinando aqui agora, ó Se liga Ó, ficou boa com essa rabiola, véi Caraca, os moleque tá lá embaixo, no alto, véi Ô, tops comem ratinho, ó, rapaziada Ó, o Caio tá empinando a raia ali, ó Peixinho Com rabiola Já vai vinho, ó O vento esticou, fi Ó, o André, o André O André não quer nem deixar ele mandar a linha Eita, eita Ó, ai, xizão Caraca, o Purão só passou ele, véi Fatiou a linha Mano, olha o vento Isso aí é louco, tio Olha lá, o Braia já tá subindo de lá, ó Acho que eu não vou nem cortar o vídeo, mano Vai direto Porque o vento ficou top agora, fi Tá travada? Cortou a tua envergação, eu acho a linha dele A do Braia lá, a do Braia lá, subindo, ó Eu já vou tentar jogar pra lá, ó Se liga Ó, ó Peguei um pouco de linha ali Ó Ali fica encurralado, ó Por causa da árvore Ih, ele vai abrir aqui Aí ele vira Já foi Aparei, soltou Nossa Eita, relo, negrito Ele ia vir na maldade Aí quando ele passou pra cá, eu toma Ai, 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 não Ai, ai, não Amei, bobão Fica moscando Olha lá, vindo no dedo aqui, ó Vai Só tá ele sozinho, ó Cadê a reforça? Cadê o reforça? Olha lá, rapaziada Se liga Caio subiu outro peixinho, ó Rabiola curta Só gerecada hoje Mó pilanda, tu vê? Só gereco, rapaziada Vai, purão Ataca também Eita, casa Nossa senhora Eita, passadão Ô, louco Ih, caraca Passou na minha linha, velho Eu sei que ele ia cortar Por isso que eu dei vários trancos Ô, louco Caraca, velho André passou direito, mano A do Braia ali, a do Braia Caraca, velho Purão tá brabo, hein Ele falou aqui no PV que pegou no nalho Por isso que demorou pra cortar Caraca Ô, o Braia não tá nem querendo atacar já quando sobe, ó Ele Ele tava mais corajoso Calma aí, eu vou te pegar com o doido mesmo Ixi, tô contra o vento já aqui, rapaziada Ó lá, rapaziada Ó, aquela dali é do Braia Tá eu e o André atacando já Ele tá querendo mandar mais linha com medo já Que eu taquei acho que umas duas Quase linha rabiola dele Não, o vento vai e volta Tá em cima o vento, ó Ó a minha esticada aqui Ó a minha esticada, doido Tá daí, purão? Tá daí, purão? O vento tá pra cá, minha linha esticada Ah, deve ter ali, deve ter com a pedra A do Braia, rapaziada Eita, cabeça Ah, atrapalhando lá Que é, que é duelo Que é duelo de titã, fi A xepa não pode atrapalhar, não O Braia vai querer atacar por baixo de novo Tu não faz o que, né? Ó o Braia vindo aqui, rapaziada Ai, caramba Tenteou Ele largou Caraca, negrito Que passadinha linda Vai, vai André, vai André Me vinga, me vinga Eita, vem na mão, rapaziada Eita, eita Ah, passou o purão também Caraca, ele passou nós dois, purão Ô, purão, ele passou nós dois, purão Achei pra lá, rapaziada Pra parar Ih, não pararam não, ó Parou não, ó Parou, ó Parou lá embaixo Voou junto a raia Aí, ó Aí, rapaziada Colocar o malvadinho A murcha Se liga, murchinha Que chave Olha que louca Porra, ela Malvadinho já aqui, ó Murchinha Subindo aqui Da frente do terreno Aqui, ó Se liga Vou finalizar pra vocês o vídeo Com esse relo aqui Se eu cortar ou não Paciência Olha lá, olha lá Tá aí o purão de murcha Ah não, o purão tá de comer rato Come rato, come rato O Caio tá com o peixinho ali de novo Ali, ali tá uma rincha Eles dois, hein Ei, não vem na carretilhada não, hein Quero ver se tu é macho Quero ver se tu é macho Vai abrir, rapaziada Abriu o relo Olha lá, o purão indo por cima Tô atacando por baixo lá Olha lá, olha lá Aí, purão Não arrega não, hein É nós, vamos Ih Ai, tá travando a linha, purão Oxe, olha o vento Levando a minha pipa pra lá Oi Nossa, olha o vento Vai ficar reto, viado Achei pra atrapalhar lá atrás, rapaziada Se liga Se liga Olha a xipa Vindo lá Olha lá, rapaziada Pra fechar o vídeo pra vocês Se liga, mano Tem? Oxe, olha oi Aqui no alto Caraca, o purão Mete o louco O purão já tá atacando lá, véi Olha isso Mano Nossa Nossa Ó Ah, véi Foi as duas Os dois E eu não tenho linha, hein E eu não tenho linha Brindade de fogo do caramba, hein Caraca, foi as duas Aí O filho da mãe foi e da rotania Oxe Quem voou? Não foi o iguinho, não? Os dois Mas era o iguinho, não era? Era O cara é medroso Ele não abre x não Comigo, ó Ah, era o iguinho mesmo Vem, medroso Rapaziada Acabou descarregando a câmera Bem no último relo Que eu tava com o carro ali, ó Nem sei se pegou Depois Vou ver Se liga, flechinha Que top, mano Do iguinho, ó Da hora, da hora, da hora Top, hein, iguinho Espero que vocês tenham A linha caiu A linha caiu A linha caiu De novo, é que é desculpa Aí, Maurício Cala Aí, rapaziada Último vídeo Último relo do Do vídeo pra vocês Ó Se liga Se liga Se liga Pay attention Pay attention Pay attention Ó Ó Ih Vai ter relo não Vai ter relo não Vai ter relo não Também Vergou a pipa Colocou o cabreste lá na vareta Oi, oi, oi Ih Ih Dois cabresteiros Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Tá eu e o Nego Boy Até o próximo Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Bora Relo de jereco Fechou? Tá bom? O que mais? Ah, ótimo Até o próximo Até o próximo Tchau 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 Tchau